Bolsonaro finalmente veio com uma solução mágica pra todos os nossos problemas, né? Quando você tá bêbado... E você, não tá bebendo não, ô? Seu estraga prazer. Quando você tá lá loucácio, lá, não sabe, tá fora de controle e tal, você precisa dar aquela melhorada, passou a onda boa e tal, agora você tá mal, cara, você tá de ressaca. Olha só pra você, nem está consciente e continua empenhado em mostrar ao mundo o que pode fazer. Você tá largado pelos cantos lá, mano, com a testa lá na privada, você tá mal. O que você faz? Óbvio que você vai comprar uma cachaçinha, né, pra voltar a ficar bêbado. É a melhor solução pra ressaca, é só você continuar bêbado. O miserável é um gênio. Não é mesmo? Pois é, exatamente isso que pensa o nosso ministro Paulo Guedes e que pensa Jair Bolsonaro. E nós vamos falar sobre isso logo depois, claro, que você abriu um rombo enorme no botão de se inscrever no canal pras próximas gerações pagarem com juros e também no botão do sininho pra você receber as notificações. Lembrar que dia 11 tem a nossa estreia aí em São José dos Campos, nossa pré-campanha. Tá começando com todos os pré-candidatos da MBL de São Paulo juntos aí em um só lugar. É só você ver aí na descrição do vídeo. E mais do que isso, você quer apoiar o nosso trabalho. Apoia.org barra que em qualquer quantia já ajuda. E as nossas outras redes também estão aí na descrição. Muito bem. Bolsonaro anunciou que tem uma solução mágica, é muito simples. Vamos zerar todo o ICMS de todos os estados sobre o diesel, sobre o gás de cozinha, não sobre a gasolina, é importante dizer isso, né? Bolsonaro gosta de fazer essas jogadas, né? Ele fala, ah, os governadores zerem os impostos aí que eu zero aqui os impostos federais. Primeiro que os impostos federais são muito menores do que os impostos estaduais. Para o Bolsonaro é muito mais fácil, é muito mais simples. E segundo que o que ele não te conta é que não é nem da gasolina, nem do álcool. É zerar no diesel. Você fala, pô, já uma redução de tributos ali no diesel já é uma coisa boa, né? Pois é, seria uma coisa boa se viesse de corte de gastos, né? Se a gente estivesse cortando privilégios, se a gente estivesse cortando o cartão corporativo e aí revertendo essa economia em corte de imposto. Agora, se você não corta despesa e você vai diminuir o imposto, o que vai acontecer? E agora é de 8 mil e continua aumentando. É óbvio que você vai se endividar. É óbvio que você vai ter uma conta para pagar. E a conta é de 50 bilhões de reais que o governo Bolsonaro vai assim. Vamos lembrar que o nosso teto de gastos, né, já tem lá o churrasquinho na laje do Paulo Guedes, já tem um puxadinho dos precatórios, já tem assim, já tá uma várzea, né? Já tem do orçamento secreto, puxa daqui, puxa dali e tal. Assim, o teto já tá completamente destruído. Agora, meus amigos, é o multiverso do buraco negro da destruição do teto de gastos. Agora acabou. Acabou qualquer âncora fiscal, acabou qualquer assim. É várzea. Vai lá, o presidente mandou a PEC, aprovou a PEC, acabou com a PEC do teto de gastos e vamos aprovar um rombo de 50 bilhões de reais. Que, assim, vamos parar pra pensar em primeiro lugar, porque combustível tá tão caro, né? Uma das razões pelas quais o combustível no Brasil tá mais caro do que em outros países é que o dólar tá muito alto, porque o Brasil tá sem credibilidade. Porque as pessoas olham e falam, tem um rombo gigantesco, o Brasil não vai conseguir pagar. Aí o que o Bolsonaro fez? Vai lá e aumenta esse rombo. Muito bem. No curto prazo, você tomar um uísque, você tomar uma cachaça, você tomar uma vodka, pode até fazer você ficar bêbado por mais tempo e evitar uma ressaca. Mas a ressaca vai vir muito mais poderosa depois. E é essa experiência que a gente já viu no Brasil e já viu em todos os outros países do mundo. Populismo é demagogia. A Dilma fez isso com a... Quem não se lembra do estouro da energia elétrica no governo Dilma, quando ela tentou baixar na canetada? Dos combustíveis, a mesma coisa, a Dilma tentou baixar na canetada. Não dá certo. Enquanto a gente não retomar o verdadeiro problema, que é cortar despesa, cortar gasto, não adianta você cortar todos os impostos do mundo. Ninguém mais vai acreditar que você vai pagar suas contas. Isso significa juros aumentando, isso significa inflação aumentando, isso significa dólar subindo, o que significa gasolina mais cara, no médio prazo. Isso aí não dura um mês, essa medida. 50 bi de rombo para pagar subsídio para combustível no ICMS não dura um mês de alívio. Pode anotar o que eu estou falando. O que eu vou fazer? Eu dou um cambalhota de cueca na mesa diretora da Câmara dos Deputados, se isso aqui não se confirmar, porque é o óbvio, é a lógica, é como as coisas funcionam, mas o que importa é que ano é eleitoral, ele quer tentar dar um alívio, ele acha que esse alívio de 50 bilhões vai adiantar, vai durar um mês, depois a situação vai piorar, vai se deteriorar mais ainda, porque vai subir o dólar, a taxa de juros vai subir, a inflação vai subir, ninguém vai conseguir controlar e mais uma vez a gente vai pagar essa conta. Sem cortar despesa, não adianta você reduzir o imposto. Você precisa reduzir o imposto, você precisa cortar de algum lugar que você está gastando esse imposto, senão você só está gerando dívida. É a mesma coisa que você, sei lá, na minha casa está difícil de pagar as contas, aí o que eu vou fazer? Vou pegar dinheiro com a jota. Muito bem, porque dois dias você está com as pernas quebradas. Então não vai dar certo, não vai funcionar, e você não vai ter cortado, não vai ter mudado nada nenhuma prática na sua casa, você não vai ter deixado de pagar qualquer boleto, os boletos vão continuar chegando, a jota vai continuar vindo, e ele vai vir com muito mais ferocidade, e cada vez mais você vai ter que ficar pegando dinheiro emprestado com a jota mais perigosa, que vai aceitar o risco de você não pagar, que fica cada vez maior. É essa situação que o Brasil está vivendo hoje, que o Bolsonaro vai agravar, e que assim, marca assim, não dura um mês, não dura um mês, que você já pode me cobrar nesse vídeo da minha promessa. É isso, meus amigos, que infelizmente, esse populismo e essa demagogia barata vai ser levado para o Congresso Nacional, não com o meu voto, não com o meu apoio. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto